Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de lista para vocês, falando de jogos ali que eu acho que são os piores de franquias que eu simplesmente adoro. Eu selecionei aqui algumas franquias que eu gosto bastante e listei o jogo que eu acho mais fraco destas franquias. Este vídeo aqui é um tipo de vídeo um pouco mais pessoal em algumas partes, em outros realmente a gente tem os jogos que são bem ruins de algumas franquias. Porém que fique bem claro que não quer dizer que esses jogos, por serem os piores de uma franquia que eu gosto, quer dizer que o jogo é necessariamente ruim. Então alguns jogos aqui, sim, de fato são ruins, outros entretanto são jogos que eu poderia falar que eu amo menos, que é o menos melhor, podemos dizer assim. Esses jogos aqui não são todos jogos ruins, esses que eu acho os piores dentro de uma franquia, tá? Eu estou repetindo isso para poder frisar aqui para a galera não querer me assassinar com 50 facadas acidentalmente. E então, deixe aqui também nos comentários aí a sua lista em relação a esse vídeo, porque essa lista aqui tem de ser um pouco mais pessoal. Então não esqueça de deixar aí nos comentários para eu poder saber, eu sempre leio, beleza? Me sigam na Mixer, link na descrição aí que está rolando live toda semana e se inscreve no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Vamos começar aqui com o Mass Effect, uma franquia que eu amo de coração. Mass Effect 2 eu acho que é um dos jogos que junto ali com Dark Souls é um dos jogos que eu mais zerei repetidas vezes na minha vida. Jack, eu te amo! Eu amo o Mass Effect, eu amo os personagens, eu amo o universo de Mass Effect. E por muito tempo, o Mass Effect 3 foi o Mass Effect odiado pela galera. Embora eu goste muito desse Mass Effect, muita gente criticou e eu fui uma dessas pessoas que fui na contramão. Eu particularmente curti os finais do Mass Effect 3, mas aí quando chegou o Mass Effect Andromeda, realmente para mim ele se tornou o pior Mass Effect, o menos melhor Mass Effect. O Mass Effect Andromeda não é um jogo ruim, ele teve os seus problemas iniciais de lançamento que todo mundo conheceu, mas é um jogo que é bom, ele tem a essência do Mass Effect, ele tem uma boa história, ele tem personagens interessantes, ele tem uma trama, uma galáxia totalmente nova, com coisas novas acontecendo. É legal o Mass Effect, é um jogo bom para jogar. Agora, se você me perguntar por qual Mass Effect eu começo a jogar, eu jamais vou recomendar você começar a jogar o Andromeda. Deixe o Andromeda por último, porque para mim ele é o mais fraquinho. Embora ele tenha bons aspectos, ele é mais fraco em relação aos outros Mass Effect no quesito de história. Até os personagens que para mim não me cativaram tanto igualmente no Mass Effect, como eles foram trabalhados. Então, para mim o Mass Effect Andromeda é o mais fraquinho, o mais fraco da franquia aí, Mass Effect, que eu amo de paixão. Assassin's Creed é uma das maiores franquias aí também. Eu joguei particularmente todos os jogos do Assassin's Creed, me falta jogar o Syndicate, e aqueles mais spin-off fãs lá da vida. Mas fora isso, eu tive a oportunidade de jogar todos. E é um jogo muito bom. Porém, para mim, o mais fraco, embora o Unity seja tão odiado, e eu também meio que indo nessa parcela por causa daqueles bugs ridículos que ele teve, para mim ainda, no consenso, excluindo os bugs, o pior é o Assassin's Creed 3. Uma vez eu comentei que eu não gostava do Assassin's Creed 3, e eu me impressionei, porque eu achava que muita gente compartilhava dessa minha opinião, que muita gente não gostava também do Assassin's Creed 3, mas tem gente que adora falar que é um dos melhores que jogaram, e eu particularmente não consegui sentir esse feeling. A história dele, para mim, não é tão, assim, legal, e o Connor é um personagem que eu acho super entediante. Eu acho o Connor muito chato, guys. Eu não consigo gostar do Connor de jeito nenhum, velho. É um tipo de personagem que não me atraía em nada, e não me empolgava muito em jogar o jogo. O game, sim, ainda era boa, era a mesma essência do Assassin's Creed, mas a história ali, e o Connor em si, foi o que fez para mim ser o Assassin's Creed que eu menos gostei de todos que eu joguei. O protagonista foi o maior motivo. Eu sei que deve ter muitos fãs aí do Connor, mas eu simplesmente não gostei do personagem, e para mim, acabou se tornando o Assassin's Creed que eu menos gostei de todos que eu joguei. Resident Evil já teve uma pá de jogos, que vieram bem ruinzinhos, principalmente os mais recentes, com exceção do Resident Evil 2 aí, e o 7 que saiu bem. Mas a franquia tinha dado uma grande fraquejada, lançando uma série de jogos aí medianos a partir do 5. E, com certeza, de longe, eu acho que é a maior decepção, e esse aqui é realmente um jogo que é ruim, não é o que eu menos amo, ele é ruim mesmo. É o Umbrella Corpse. Mano, qual foi a ideia da Capcom para fazer esse game? Um game simplesmente super genérico, ele não tinha quase, praticamente, nula inovação, um jogo ali focado no online, a única coisa ali que ele apelava um pouquinho eram os cenários que revisitava, cenários famosos da franquia, né, para poder atrair um pouquinho de fãs, mas desde o início ele foi um fracasso. Um single player medíocre, super repetitivo, e um multiplayer desbalanceado, com vários glitches aí, problemas, muitos problemas, inclusive, e um servidor que logo no seu lançamento já estava super vazio, cara. Hoje o jogo, se você for entrar no Steam Shorts, ele não tem nem 10 players jogando, então, tipo, o jogo nem tem como você jogar, visto que é um jogo que você não pode nem adicionar bot para jogar com amigos, ele não tem essa opção, então, tem que jogar full, dependendo das pessoas. E a Capcom simplesmente abandonou o jogo, ele meio que nasceu um mortão da vida, bem ruim, era um foco meio que para ser competitivo, mas que não deu certo, eles cagaram, deixaram para lá, e abandonou. É um jogo que, tipo, nem de graça, eu acho que ele seria um jogo que voltaria, traria pessoas para jogar, porque tem outros jogos desse estilo que são muito melhores, então ninguém joga esse jogo, ninguém liga para Umbrella Corpse, e é um jogo muito ruinsão, é o pior da franquia, a gente teve um exemplo de vocês que teve bastante erros aí, mas Umbrella Corpse se supera para mim como o pior Resident Evil de todos. Opa, falou a polêmica, chamou o Hades aqui, Dark Souls, eu tive que colocar um de Dark Souls, e muita gente me pergunta qual é o Dark Souls favorito meu, qual é o menos gosto, etc, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e eu mantenho a minha opinião, o Dark Souls que eu menos amo, que eu acho que é essa a melhor definição, porque eu amo todos os jogos Souls, eu sou muito fã da franquia, mas se fosse falar assim, qual você menos ama, para mim, é o Dark Souls 2, mesmo ele tendo aqueles memes, já dele ser meio que odiado, eu não acho ele tão melhor que os outros games, a sua história, os seus chefes, não meio que me cativaram tanto, igual os outros jogos da franquia, simplesmente esse fato aí, a jogabilidade dele, ainda é boa, ela tem algumas alterações, o level design é meio zoado, mais ou menos, sim, mas ainda assim, é um jogo muito bom de se jogar, porém, se eu for colocar na balança, eu acho que ele é o, que pesa menos ali, no meu conceito de gosto, e que fica um pouco abaixo, ali, da lista dos jogos Souls, para mim, mas lembrando, ainda é um jogo excelente, só é o meu menos favorito, e se você acha ele o seu favorito, não tem problema nenhum, muita gente ama o Dark Souls 2, e eu entendo perfeitamente. The Witcher 1, outra franquia maravilhina, né, e perfeita, e o The Witcher 1, embora ele tenha uma história, muito boa, eu acho que é uma das melhores histórias, talvez isso pede até a própria história, do The Witcher 3, ele pesa na sua datada, e chatíssima, jogabilidade, é um game que, talvez hoje, eu não teria saco de pegar, para jogar mais, cara, confesso, eu joguei o The Witcher 1, na época, que já tinha saído o The Witcher 2, então, eu já estava querendo me preparar, o The Witcher 3, que possivelmente, já estava ali, para sair, e eu fui e joguei o 1, cara, só que o 1, ele tem uma jogabilidade, muito estranha, muito ruimzona, e, tem um mapa gigantérrimo, que você tem que andar muito, cara, tem que andar, muito mesmo, eu queria muito fast travel, naquele jogo, talvez, melhorasse mil por cento, a minha experiência, mas, é tenso, mano, é tenso, o mapa, era muito gigante, que me fazia andar, de lá para cá, resolvendo quests, eu gostava de resolver, várias quests, eu não gostava de ficar, só na principal zona, então, eu me ferrava muito, mano, porque eu tinha que andar, igual um corno, e, The Witcher 1, então, ele tem uma jogabilidade, péssima, que faz para mim, ser o pior jogo ali, o menos melhor jogo, podemos dizer assim, da franquia, The Witcher, olha, se esse jogo aí, The Witcher 1, sai um remake dele, com a pegada, de The Witcher 3, mano, seria um jogaço, porque a história dele, é simplesmente maravilhosa, mas, infelizmente, a jogabilidade, pesa bastante, Batman Arkham Knight, sim, Batman Arkham Knight, é um jogo, muito bom, mas, dos Batmans, para mim, é o que eu menos, acho legal, amo os jogos, da franquia Batman, da franquia Arkham, do Batman, joguei todos, os Batmans, são excelentes, porém, o Arkham Knight, para mim, é o mais fraco, muita gente, ele tem meio que hate, pelo menos a mídia, na época que eu ouvi, análise, criticaram muito o Arkham Origins, falando que ele, não tinha inovação, etc, mas o Arkham Origins, para mim, é um dos melhores, por causa, simplesmente, e puramente, da sua história, sua história é muito boa, é muito legal, ainda mais é um jogo, que conta a origem de tudo, cara, o Batman ali, com o Joker, é fenomenal, para mim, eu acho, que eu coloco o Origins, quase no topo, dos jogos do Batman, mas o Arkham Knight, para mim, é o mais fraco, primeiro, a primeira experiência, que eu tive com ele, que na época, eu só tinha o PC, para jogar, e como muitos sabem, aqui, o cocô, que saiu o Arkham Knight, no PC, tanto que ele foi removido, na Steam, eu até falei isso, em alguns vídeos aqui, ele foi removido, da Steam, para eles arrumarem, para ir lançarem o jogo, de novo, reembolsar, uma porrada de galera, e foi, isso daí, foi o meu primeiro, baque inicial, o Batman, bugadaço, que já me deu aquele ódio, aí eu só fui jogar, esse jogo, muito tempo depois, porque depois, ele foi relançado, aí eu não fiquei, tão animado, de jogar, e depois de um tempão, eu fui lá, e peguei para jogar, e assim, é um jogo que, bom, depois que refizeram ele, ainda tinha uns lagzinhos, comigo, mas, funcionou super bem, mas, a história dele, simplesmente, não foi a melhor, dos jogos, para mim, ele adicionava algumas mecânicas, como o carro, do Batman lá, mas, em geral, ainda, o jogo, conjunto todo, não foi o que mais, me agradou de todos, até o Arkham Zylon, por mais que ele, não seja mundo aberto, e como ele é o primeiro Batman, ainda, é melhor para mim, que o Arkham Knight, então, o Arkham Knight, o jogo do Batman, que eu menos gosto, desta franquia, que eu amo para caramba, e bem, essa aqui é a lista, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esqueça de comentar, aqui, a sua lista, beleza? É nóis, muito obrigado pela atenção, pela audiência, até o próximo vídeo, e beijundas!